Durirá, 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 lalaiá Durirá, 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 lalaiá Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Furacão é tradição, ninguém toma o meu lugar Sábado em casa, eu não quero nem saber Eu ligo a televisão e Verônica vou ver Mal acaba o programa, vou arruar meu irmão Para espalhar a novidade para todo galerão Romulo anuncia pelo rádio e na TV Que neste fim de semana tem baile funk pra vocês Eu bato no meu peito e comprovo meu irmão Todo Rio de Janeiro dança com o furacão Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Furacão é tradição, ninguém toma o meu lugar Verde, azul e amarelo são as cores do Brasil O branco quer dar paz, vem da furacão 2000 Zona leste, zona oeste, zona norte, zona sul Se hoje existe o funk, agradeça número um E se pensa em onde a minha cidade dominar Trove só um furacão, você tem que respeitar Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Furacão é tradição, ninguém toma o meu lugar Sou amigo do bem, tá tranquilo meu irmão Mas se for pra copiar, aprende com quem é bom As mulheres lindas de todo o Brasil Só curtem baile funk com a furacão 2000 Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Furacão é tradição, ninguém toma o meu lugar Sabado em casa, eu não quero nem saber Eu ligo a televisão, de Verônica vou ver Mal acaba o programa, vou a rua meu irmão Para espalhar a novidade para todo galerão Romulo anuncia pelo rádio e na TV Que neste fim de semana tem baile funk pra vocês Eu bato no meu peito e comprovo meu irmão Todo Rio de Janeiro dança com a furacão Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Furacão é tradição, ninguém toma o meu lugar Verde, azul e amarelo são as cores do Brasil O branco quer dar paz, vem da furacão 2000 Zona leste, zona oeste, zona norte, zona sul Se hoje existe o punk, agradeça número um E se pensa em um dia minha cidade dominar Prova só um furacão, você tem que respeitar Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim de aturar Furacão é tradição, ninguém toma o meu lugar